A Paz Seu Jesus, amados, aqui é o meu Renato, retornando no canal da Teológica, tudo bem com vocês? Hoje quero trazer aqui uma novidade interessante para vocês, uma obra exótica, pouco falada, mas que é necessário para pesquisa, até para quem gosta de trabalhar com história do cristianismo, sobre alguns personagens históricos, mas antes de começar a apresentar essa obra aqui, dá aquele like, aquela curtida, dá aquela força no canal, ajuda a gente a compartilhar o nosso trabalho, divulgando o nosso trabalho nos grupos, nas redes sociais, no Instagram, no Telegram, no Facebook, ok? E você que não é inscrito, se inscreve no canal, não deixe de passar por aqui sem marcar esse canal. E você que já nos conhece, que tem ajudado o canal a alavancar, vendo que o YouTube realmente possa ser visto como um trabalho relevante, o nosso muito obrigado, ok? Vamos começar aqui? A obra que eu tenho que apresentar para vocês é da editora Companhia das Letras, Maria Através dos Séculos, uma obra fantástica. Embora seja uma editora católica, é um autor protestante, tá? Então ele vai ter a visão dele sobre a questão de Maria na história do cristianismo. Para começar aqui, nós temos aqui, ó, muitas páginas. É uma obra fantástica porque ela trabalha também com gravuras, artefatos antigos, tudo sobre a questão de Maria relacionada na história, até na antiguidade, na igreja primitiva e tudo mais. Isso aqui é uma obra de 345 páginas. Você tem aqui, ó, prefácio, Miriam de Nazaré, do Novo Testamento, que Miriam é Maria, né? Filha de Sião, cumprimento da profecia, 3 da segunda, era a certeza da verdadeira humanidade de Cristo, 4, Teotóquios, a mãe de Deus, 5, heroína do Alcorão e Madonna Negra, 6, serva do Senhor, mulher de coragem, 7, ornato de veneração e regente do coro celestial, 8, paradigma de castidade e mãe bendita, 9, a mater dolorosa e mediadora, 9, a face que mais se assemelha de Cristo, modelo de fé na palavra de Deus, a mater gloriosa e eterna feminil, e a 13, mulher vestida de sol. Isso aqui é a visão, no caso, sobre aquela mulher na Apocalipse 13. A grande exceção, Concepção Imaculada, Rainha do Céu, sua morte e ascensão, mulher para todas as épocas e todas as horas, no caso, vai olhar sempre a visão do catolicismo e o protestantismo em relação a Maria. Separei aqui um ponto aqui, para a gente dar uma olhada, que é um dos pontos muito debatidos, ninguém, pouco, chega nesse consenso, que é interessante, que fala sobre Teotóquios, a mãe de Deus, né? Deixa eu separar aqui, é muito interessante. Ele vai dizer aqui, Se alguém não confessar que Emmanuel verdadeiramente é Deus e, portanto, a Santa Virgem é a mãe de Deus, Teotóquios, pois dela nasceu de modo carnal e com a palavra de Deus revestida de carne, que seja excomungado. Isso aqui é um credo de Atanásio, se eu não me engano, falando sobre aqueles que foram contra o dogma de Maria no início, seria anátema, excomungado. Além disso, foi em honra da proclamação de Maria como Teotóquios pelo Conselho de Éfeso, que logo após esse sínodo, o Papa Sisto, que construiu um importante santuário dedicado a Maria no Ocidente, e a base de Santa Maria Maior em Roma. Sejam famosos mosaicos e a anunciação da Manifestação Divina, deram forma artística a essa definição. Alguns séculos depois, João de Damasco, João de Damasceno, iria sumarizar a ortodoxia desse título especial. Alguns pais da igreja concluíram, acabaram concluindo que Maria realmente era a mãe de Deus. Isso começou nesse debate pela questão de Maria ter dado à luz um homem e também Deus. E como Cristo é filho de Deus, então naturalmente o que eles conseguiram resumir é que ela era a mãe de Deus. Então muitas vezes debatiam contra, porque como ser mãe de Deus? Deus não teve origem. E aí vem aquela questão de separar o filho do pai. E a grande discussão era essa. Ela não poderia ser mãe de Deus, só poderia ser mãe de Deus, mãe do filho de Deus. Mas só que a questão de Teotócos, por Cristo ser um com Deus, já faz ele ser Deus em essência. E aí a grande dificuldade é não separar as pessoas da trindade. Que você fala, se o pai é diferente do filho, então Maria é mãe do filho de Deus, não pode ser mãe de Deus na sua plenitude, na sua essência. Isso aqui é pano para a manga, irmãos. Isso aqui é uma coisa que é debatida há séculos e até hoje, mesmo não tendo em evidência, é uma coisa que ainda não chegaram a um consenso. A questão é que Maria, sim, ela é mãe do filho de Deus, por plenitude e por obra do Espírito Santo. Agora mãe de Deus, no caso mãe da trindade, isso já é um pouco mais complicado e complexo, é uma coisa mais teológica. E se diverge muito em algumas posições. Mas é um dos pontos interessantes para você ver com essa obra, que ela é fantástica, ela vai trabalhar sobre todos os aspectos de Maria, em várias religiões, como ela é vista. Vou até apresentar aqui para vocês algumas gravuras, rapidinho. Aqui, olha, como essa obra é tão bonita, tão bem feita. Olha só, alguns quadros importantes de pintores antigos. Aqui tem mais, quer ver? Sempre que não tem algum capítulo específico, ela vem com abertura aqui. Você vê aqui a imagem, essas gravuras aqui antigas, fitas em pedra, ornamentos e tudo mais. Ok? Tá aí, irmãos? Uma obra para você debruçar, pesquisar e realmente você ter argumentos até mesmo, ou contra ou a favor, para você se embasar e até debater sobre isso. Ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.